Repaginando o rosto, no rosto. Então ela vai falar sobre isso, ela vai falar sobre muita polêmica. Agora é um outro tipo de repaginando agora, né? A Cecília chegou, doutora, eu preciso fazer um repaginando no rosto. Ele falou, é no rosto e no resto. Mas a Zilu tá toda feliz, viu gente? Porque ela, ela mora nos Estados Unidos, vocês sabem, né? Desde 2019. E ela tava tentando o tão esperado green card. E agora, finalmente, ela conseguiu e pode sair do país. Parabéns! Muitas vezes, inclusive, nós comentamos aqui na Hora da Venenosa, né? Sobre essa situação da Zilu, que ela queria sempre voltar pro Brasil, mas não podia deixar os Estados Unidos. E agora, após quatro anos, desde que a gente entrou aqui na Venenosa. Verdade. A gente tá falando disso. Ela comemorou esta liberação. Vamos ver. Meus amores, eu tinha prometido, ontem eu prometi que hoje eu mostraria pra vocês uma surpresinha. Que é o ICB. Estou muito feliz. Olha o que é o ICB. Meu green card. Hoje eu sou residente nos Estados Unidos. Vou poder viajar pra onde eu quiser. Inclusive, eu já estou vendo passagem pra ir pro Brasil. Ver minha mãezinha. Ver meus filhos. Ver minha família. Ver o meu país. Olha que coisa legal. Nossa, eu tô muito, muito feliz. Eu quero agradecer muito o escritório da Carmen Arce e todos os advogados que trabalham lá com ela. Que eles empenharam, no meu caso, e já saiu. São muito competentes, né? Carmen, muito, muito obrigado de você ter acreditado e ter trabalhado com o meu documento da imigração. Isso é muito especial, tá? Vou anotar aqui o escritório. Gente, ela é uma advogada muito especial. Inclusive, ela tá com medo de vir pro Brasil. Por quê? Vai que aquele green card dela, os dados não correspondem. Então, o Baldo Calabella deve estar ansiosíssimo pra ver a sogra. Então, desde o que a gente comentou aqui da volta da Zilu, aliás, a volta da Vanessa com o dado, a única que não tinha dado apoio pra essa volta, a Zilu, né? Será que agora ela mudou de ideia? Então, agora não sei. E assim, a gente comentou também muito que ela gostaria de ter vindo pra cá com toda essa situação, né? Que a Vanessa tava passando e ela nunca pôde estar perto da filha. Tanto que as filhas que foram pra lá ficam com ela nos Estados Unidos, né? Uma aflição, né? Porque por mais que o nosso país, claro, tenha aí os seus defeitos, as suas dificuldades, mas é sempre o nosso país, a nossa cultura, o nosso povo. A nossa casa, né? E a gente sente falta, né? Verdade. E ainda falando na Zilu, gente...